Na cidade de Sardoá, duas pessoas ficaram feridas depois de um tiroteio no bairro Bela Vista. Quatro pessoas suspeitas dessa ação foram presas. A gente conversa sobre esse assunto com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que nos acompanham por esta primeira edição do MG Record do mês de maio. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, os feridos são uma mulher de 18 anos e um homem de 33 anos. A dupla foi atingida durante troca de tiros entre gangues rivais no Morro Bela Vista, na cidade de Sardoá. Ainda segundo o boletim de ocorrência, depois que a polícia foi informada sobre o tiroteio, Os militares montaram uma operação com o objetivo de identificar e prender os responsáveis por essas duas tentativas de assassinato. Então, durante os trabalhos, a polícia recebeu informações de que os suspeitos estavam escondidos na casa de algumas pessoas. As equipes foram até o local e um dos suspeitos tentou fugir por um matagal, mas acabou sendo alcançado e preso. Ainda durante a ação, a polícia apreendeu duas armas e algumas munições. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem de 33 anos, que ficou ferido, relatou que, por outras vezes, integrantes da gangue rival já tentaram contra a vida dele. Ele e a mulher foram encaminhados para uma unidade hospitalar, onde receberam atendimento médico. Já os quatro suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Narra ainda, Saulo, que no boletim de ocorrência, os conflitos entre as gangues começaram após a morte de um homem, ocorrida em novembro do ano passado. Por isso, os conflitos se intensificaram. E por causa dessa situação, alguns moradores da cidade estavam inseguros, até mesmo com medo de sair às ruas. E um dos motivos para tal rivalidade seria a disputa por pontos de tráfico de drogas. Eu volto com você, Saulo.